Oi, galera, tudo bem? Esse vídeo aqui é para tratar de um livro bastante polêmico, porque ele só tem temas polêmicos. Então, vamos exercitar a nossa paciência, tá? Momento para meditação e momento para relevar coisas possivelmente estúpidas que a Natália pode falar para você. E amém, vamos lá. Vamos falar sobre Lolita. Então, você lembra daquele clube do livro que eu participo com os meus alunos? E tivemos uma outra ideia genial. Depois de ler Saramago, por que não ler Lolita? E aí fomos nós. Então, esse clube está bastante desafiador, tá? Mês a mês eu vou descobrindo que, gente, para que pensar pequeno? Vamos tentar desbravar o mundo. E fomos ler Lolita. Fiquei muito feliz com a escolha dos alunos, na votação, por terem escolhido esse livro aqui. Eu sempre tive vontade, mas eu nunca tinha tido um impulso, assim. Comecei a ler quando eu tinha uns 13 anos, senti que não era para mim, estava meio tenso, pela linguagem, porque eu nem tinha entendido do que se tratava a história. E desisti. Voltei agora. E aí? Eu acho que esse é aquele grande classicão que todo mundo também conhece a história, né? Todo mundo sabe que esse livro se trata de uma história, primeiro, sobre um pedófilo e, segundo, de incesto. Então, temos um pacote de felicidade, né? E aí? Aí que o livro, ele vai contar a história, por cima, de um homem que ele tem atração sexual por crianças, por meninas pequenas, de 8 até uns 14, 15 anos no máximo, porque ele já acha que elas estão ficando velhas com seus 15 anos. E ele se apaixona por uma menina de 12. E ele se casa com a mãe dela, para poder ficar perto dela. E aí, todos os maiores pepinos da vida vão começar a chover em cima dele e da nossa santa cabecinha, quando a gente está lendo. Meu Deus! Ó. Um. Ele começa narrando a história para o júri, se referindo aos seus advogados, ao juiz e as pessoas que estão lá para dizer, sim, você é um criminoso, não, você não é. Então, você percebe que isso aqui é um discurso de defesa. Então, ele foi pego. Então, você já tem um acalentamento no coração do tipo, pelo menos ele vai pagar por as coisas que ele vai fazer e vai me contar daqui a pouco. Ótimo! E isso aqui é escrito todo em primeira pessoa. E se esse livro não fosse narrado em primeira pessoa, ele seria um cocô. Porque só faz sentido sendo ele que conta a história. E é por isso que ele mexe com a gente. Porque se fosse qualquer outra pessoa contando, a gente ficaria com nojinho, com repulsa, todo mundo teria um julgamento só e o livro seria sobre um grande crime. Quando você lê pela perspectiva dele, as coisas se distorcem um pouco. Porque, primeira coisa, quando o narrador é em primeira pessoa, a coisa essencial que a gente tem que fazer é desconfiar da veracidade do texto dele. Se isso que ele está te contando é realmente verdade, se esse cara é uma pessoa confiável para você escutar uma história da boca dele. E esse cara não é. Esse cara é doente, ele tem um problema que nossa sociedade considera gravíssimo e ele vai tentar te contar o que ele fez e como foi a vida dele, né, carregando esse problema nas costas. Primeiro, ele sabe que isso é um problema. Ele sabe que ele tem uma doença. Ele foi procurar tratamento e o tratamento não adiantou em nada. Então, ele é uma pessoa muito consciente do que ele está fazendo. E isso, por um lado, é mais assustador ainda. Por outro, ele pede desculpas. Ele luta contra. Ele, honestamente, não sei se eu posso falar honestamente, ele faz o que ele pode, mas eu acho que, em certas circunstâncias, aquilo é maior do que ele e não tem o que fazer. E as coisas acontecem. Então, isso mexeu muito comigo, porque até um certo momento você consegue se distanciar, mas depois a linguagem dele é tão boa, o Nabokov escreve tão bem que você se perde e você esquece com quem você está conversando. E isso é muito perigoso, gente, porque ele te convence de umas coisas que você fica assustado, sabe? Primeiro que eu não consegui imaginar a menina como uma criança. Apesar dele descrevê-la 200 mil vezes com todas as características de uma criança, eu acho que por proteção do meu cérebro, ele me previnia e ele não deixava eu imaginar uma ninfeta que nem ele conta. E aí, várias vezes, ele tenta te convencer, gente. O texto é muito argumentativo, lógico, ele quer salvar a própria cabeça, né? Ele tenta dizer que a culpa não era dele, a culpa era que as ninfetas são assim. Então, a culpa é delas, das meninas que o atraem, que o convencem, que elas já nascem com uma perversão e com uma proximidade ao sexo e você fala, gente, a culpa é de um menino de 12 anos? E ele começa a te convencer e convencer com argumentos um tanto quanto lógicos. Ele começa a falar sobre a nossa sociedade, porque pedofilia é um crime do século XX, do século XXI. Mas se você começa a retroceder na história, gente, casar com 12, 13 anos era uma coisa normal no século XIX. Assim que a criança, né, que a menina menstruava, ela podia casar. Não, né? Ele fala mesmo em Roma, em Grécia, você tinha que iniciar a vida sexual muito cedo, primeiro porque as pessoas morriam super cedo e primeiro porque isso era cultural. Você tinha que aprender a relação sexual com pessoas bem mais velhas do que você e muitas vezes do mesmo sexo que você. Então, ele fala isso é uma construção, uma construção que é vista como crime. E ele fala que existe, imagina quantas pessoas ainda carregam esse desejo que parece que é genético, parece que é natural do ser humano, mas que são reprimidas pela sociedade. E isso foi a coisa que mais me assustou, gente, porque ele começa a descrever cenas de que ele, como pedófilo, estava assistindo aquela cena de uma certa perspectiva, que você começa a revisitar a sua infância inteira e revisitar locais em que você fala, gente, havia um pedófilo naquele lugar, naquele parque, naquela escola onde eu estava, na minha família. Você começa a olhar e você começa a ficar assustado, porque você no seu olhar da inocência, no olhar que a cultura construiu para você de que tudo é bonitinho e circula super bem e você não enxerga, mas ele fala sobre o ônibus, sobre a escola, sobre pessoas próximas na família e você começa a olhar e falar, gente, será que tinham pedófilos perto de mim ou de pessoas conhecidas, linhas e a gente nunca imaginou porque eles são reprimidos? E você fica assustado pela sua segurança e segurança dos seus próximos. Mas por um outro lado, você imagina o sofrimento deles de ter um desejo incontrolável, que eles não escolheram isso e ter que conviver com essa situação e sabendo que as pessoas apontariam para eles, para uma coisa com a qual eles nasceram, que eles desenvolveram por um trauma ou sei lá. Ai, é muito triste, sabe? Tem uma cena do filme também, só tem para fazer referência ruim, né? Daquele ninfomaníaca, que tem uma cena muito pesada no filme de pedofilia que ao mesmo tempo que você fica com nojo, dá dó da pessoa, porque ele tem muita vergonha do que acontece. Ai, gente, é muito complicado. E só é complicado porque você está na cabeça dele. Se não fosse, você já ia julgar de começo. Obviamente que a gente julga, né? Nós somos criados para achar que a pedofilia é um negócio horrível. E é, né? Não sei, não vou fazer julgamentos de valor. É tenso. Então, e se fosse diferente a nossa sociedade, né? Então, pessoas de 12 anos hoje são criadas como crianças. E são motivadas a pensar e agir, a crescer em uma velocidade certa que nós criamos, né? Porque nós criamos a questão do infantil. A infância foi criada. Né? Os séculos anteriores não tinham infância. Você nascia um mini-adulto e você era tratado como adulto. Então, sei lá, sei lá, né? Que concepção essa menina tinha do que estava acontecendo, o quão envolvido, né? Complicado. Ela é vítima, dá muito dó dela, gente, porque no começo do livro você, pelos olhos dele, acha que é ela que estava provocando. Mas ele nunca fala pra você que ela se tocou que ela é uma vítima e que ela quer ir embora. Mas ele te dá pistas muito tensas de que essa menina está sendo encarcerada, gente. Ela está sendo forçada ao longo do livro a fazer um monte de coisas e que ele não narra pra você. E você pesca por discrições metafóricas. E quando você se toca do estupro cotidiano, diário, duas vezes ao dia, no mínimo, isso me deu um reverestresse no estômago, que eu falei, gente, eu preciso parar de ler esse negócio aqui porque não estava fazendo muito bem, não. Não estava legal, gente. Eu fiquei nervosa, assim, na hora que eu me toquei. Porque esse cara, sabe, 50 tons de cinza, o meu, o meu, e essa galera toda, e Bianca, e Júlia, e essa galera que você acha que sabe descrever cena sexual, joga tudo isso fora e lê uma cena do seu aqui que está logo no começo. Ele não fala um palavrão, ele não cita o nome de nenhum órgão sexual. Ele cria uma atmosfera de sensualismo, sabe, que você fala, pera ali, deixa eu descansar, vou comer alguma coisa, vou passear, tomar um ar, passar cachorro, né, pra você esparecer, porque ele narra umas coisas que você fica dentro daquela aura, né. E, bom, parece que ele tem um trauma, gente. Na minha opinião, acredito que ele não nasceu um pedófilo. Parece que ele se transformou quando ele se apaixonou por uma menina, quando ele tinha 13 anos, ela também tinha 13 anos, os dois tiveram um relacionamento que estava caminhando para o sexualizado, e isso é logo nas primeiras páginas, e a menina falece. E parece que ele nunca conseguiu realizar aquilo, e aquele primeiro amor que foi tirado dele, aquela primeira experiência sexual que não foi concretizada, fica na cabeça dele pra sempre. Então, parece que ele vai procurando em outras crianças, aquela menina dos sonhos dele aos 13 anos. O problema é que ele vai crescendo, só que o desejo dele de concretizar aquela cena com a amada dos 13 anos, não muda, ele continua procurando meninas daquela idade. Então, é triste. É triste pela Lolita, é triste por ele, é triste, sabe, por quantos casos de coisas como essa acontecem hoje e a gente não escuta falar, ou a gente escuta e vai fazer o que, né, gente? Ele mostra casos, assim, em que pessoas percebem o que ele está fazendo com a menina, ninguém faz nada, nada. Tipo, a diretora do colégio, os vizinhos, pessoas que estavam no mesmo hotel, todo mundo se tocou do que estava fazendo, só que ninguém quis se envolver no problema. Você vai atrelar o seu nome, isso aqui, aí as pessoas... E aquilo continua durante anos! Não sei, esse livro me mexeu muito, gente. E o cara, desgraçado, ele escreve em russo, escrever em inglês era, tipo, a terceira língua dele, porque era russo, francês, inglês, depois de mais umas outras. E ele fala que, ah, ele estava escrevendo na terceira língua, então ele não era um mestre para escrever nisso. Gente, se ele não é um mestre nisso aqui, eu preciso ler que esse cara escreveu em russo, porque daí eu vou beijar o chão em que ele andou, porque esse cara tem uma manipulação linguística que você cai na dele e é assustador. É assustador você ser manipulado. É assustador ele te fazer pensar sobre, e aí, será que a culpa é da nossa sociedade? A culpa é da criança? A culpa é dele? A culpa é de uma doença? A culpa é de psicólogos que não o ajudaram quando ele pediu ajuda? A culpa é daquelas pessoas que se omitiram? A culpa é de todo mundo junto? A culpa é de ninguém? É de Deus. Você não sabe, gente. Ele vai jogando informações para você, assim, e são informações muito pesadas, tá? E teve várias cenas que eu não tinha me tocado que ele estava descrevendo cena sexual. O cara faz isso de maneira tão metafórica que teve gente ali no clube que falou, ah, você viu aquela cena ali? Abre lá, você vai e fala, ah, ele estava descrevendo isso, ele não tinha percebido. Também porque ele estava me protegendo, né? Estava tão tensa algumas cenas ali que o que eu estava achando mesmo é que ele estava falando sobre um jardim, então é melhor pensar no jardim que pensar em outras coisas. E seguir a minha vida. E penso. É um livro muito bom, gente. Na minha opinião, acho que foi o melhor livro que eu li esse ano. Mas que livro... Mas faz mal. Mexe aqui, ó. Fez bem, não. Precisa pensar sobre isso aqui, tá? Gente, pelo amor de Deus, eu não estou defendendo em nada a pedofilia, tá? Isso é crime. Mas que faz você pensar pelo outro lado. É legal quando o livro te tira da zona de conforto. Quando te coloca assim, tá, se coloca no meu lugar. Pensa aí. Nossa, não é legal pensar aí, não. Não gostei. Esse negócio de brincar de ser o outro. É difícil, gente. E... Eu não assisti o filme, tá? Me disseram que o filme é muito legal, mas eu não assisti ainda. Eu acho que eu não quero assistir. Eu acho que tá bom viver com isso aqui já. Eu acho que eu vou parar por aqui, que tudo bem. O pós-faz é muito bom. Tanto do próprio Nabokov, quanto do crítico, né, que fala sobre o livro. É muito legal porque ele analisa, o crítico é o Martin Amis, o Amis. Ele pega vários trechos e analisa os trechos. Muito bem feito, muito legal. E ele aponta coisas que estão na prefácio que eu não tinha me tocado, que vão acontecer lá no meio. Você tem que voltar pro prefácio pra você acabar o livro, tá? E é isso aí, gente. Então, eu achei que esse ano eu tô fazendo leituras muito boas, mas que eu vou precisar me tratar depois desse ano. Porque eu li os miseráveis. Aí eu fui lá e li Lolita. Aí isso era amado já. E a gente tá só em março. Eu preciso começar a ler umas coisas mais coxinhas, porque eu tô precisando, né, desaparecer. Tá difícil o negócio. E é isso aí, gente. Olha, eu indico muito. Mas se prepara, tá? Pega um chocolate, pega lá no computador pra você pesquisar umas coisas aí que ele vai falar. Chama um amigo aí pra ler junto com você, porque você vai querer conversar. E se você faz uma terapia, gente, eu leio isso aqui pra falar com o psicólogo, porque eu tô precisando conversar a respeito desse negócio aqui. Tá bom? E é isso. Chega, tá? A edição é linda, gente. Alfaguara, ó. Companhia das Letras perfeita, tá? Ah, um adendo. Tem muitos trechos em francês. Isso eu fiquei puta com a Companhia das Letras. Custava você colocar pra mim uma tradução aí embaixo? Porque algumas coisas ainda vão lá. Agora, tem outras coisas, umas frases inteiras. Chega até quase um parágrafo, você podia ter me ajudado, né, colega? Bota uma traduçãozinha ali, porque naquele momento super tenso, você acha que eu vou parar pra procurar no Google. Não dava. Seguiu ali, eu posso não ter entendido umas coisas importantes. E, e, o que é a última cena deste livro? Por favor, leia a última cena deste livro. Porque eu nunca achei que eu fosse pegar uma cena desse tipo e eu fosse ficar... Porque eu achei que eu fosse rir de coisas desse tipo. Sabe, aquelas que você vai rir já, de rir e falar que Tarantino, sabe? Que drama. Não. Legal? Ó. Eu tinha que fazer uma tag, tipo, os finais mais da hora da história. Tudo bem que a gente ia ser metralhada, porque só ia ter spoiler. Mas esse final aqui, gente, foi tipo o primeiro. Foi tipo o melhor final da minha vida. Eu adorei essa cena, ó. Sucesso. Tá bom? Terminar falando isso. E chega por hoje. Tchau.